Peça, pescoço, meio corpo de vantagem, vão se aproximando do vencedor, na ponta Vete Queen, um corpo, um de luz de vantagem, nossa prosa na dupla, cruzam a faixa final, depois olhar inocente, faquira, olha pra mim, até a última, Isabel Pão de Mel, vamos aguardar pra cá. No aguerrimento, vitória de Vete Queen, número 3.